A temporada 2021 acabou oficialmente para o Flamengo nos gramados, mas nos bastidores A agitação tem sido intensa, principalmente para definir o novo comandante O retorno de Jorge Jesus segue sendo cogitado Mesmo com o time rubro-negro especulando e entrevistando outros comandantes O nome do mister não foi deixado de lado Marcos Brás revelou que tomará um café com Jorge Jesus brevemente, mas não trouxe detalhes O Flamengo é um dos times que manifesta interesse na contratação do lateral Bustos do Independente O jogador tem futuro indefinido no clube argentino e desperta a atenção do rubro-negro Contudo, o time carioca terá forte concorrência Bustos também está na mira do Palmeiras, Santos, Internacional e Fortaleza Tido como um dos cotados para assumir o Flamengo, o técnico Vitor Pereira foi demitido do Fenerbahçe da Turquia O comandante já vinha pressionado por conta dos maus resultados E acabou não suportando a pressão, ficando assim disponível no mercado Com caminho livre ao rubro-negro carioca Música 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 Música